Poxa, 13 anos, você é um esquetista, anda de skate desde muito cedo, eu li na sua biografia que acho que com 3 ou 4 anos você já estava andando de skate. A pergunta que eu te faço é, com 13 anos, você já tinha esse nível de maturidade para uma competição ou você estava num processo de desenvolvimento ainda? Nossa, não tinha nem metade desse nível de maturidade. Com 13 anos, o skate para mim era só uma brincadeira. Continua sendo, óbvio, eu acho que o mais legal disso tudo, da medalha da Raíssa, é que ela pôde mostrar para o mundo a real essência do skate. A gente que vem da velha escola, que já está há muitos anos no skate, a gente preza muito por passar essa essência, por levar essa essência justamente agora nos Jogos Olímpicos, levar essa essência que o skate é diversão, que o skate é parceria, é camaradagem. E a Raíssa, junto com a Didal ali na final feminina, elas mostraram isso para o mundo. Então, realmente, a comunidade do skate está muito feliz com isso, com esse feito, e principalmente pela forma como foi, sabe? Então, acho que é isso. A Raíssa, além de super talentosa, ela carrega a essência do skate dentro dela, no coração. Ela ama, de fato, andar de skate. Ela anda de skate por amor, ela se diverte andando de skate. E é isso que a gente precisa, sabe? Então, é isso que a gente fica feliz de ver. Uau!